Mínima de 19 graus e máxima de 33 são as temperaturas para hoje aqui em Três Lagoas. Nesta terça-feira, o dia amanheceu com o céu limpinho, sem nuvens. Por volta ali das 7 horas da manhã, a temperatura já estava na casa dos 21 graus. Em comparação com os outros dias, podemos dizer que já estava quente, né? Neste exato momento aqui em Três Lagoas faz 29 graus, né? E a máxima para hoje é 34 graus. Olha, gente, muito calor, viu? Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como está o tempo aqui em Três Lagoas. Hoje, então, no período da manhã, ensolarado. Quem acompanha aí pelas nossas redes sociais pode ver que o tempo está seco, né? O clima está seco aqui em Três Lagoas. A gente olha assim para essas imagens e fala, nossa, o dia está cinzento. Por quê? É o tempo seco, né, gente? No final de semana, nós registramos aí mínima de 18% da umidade relativa do ar. Dois dias seguidos, o que pode aí comparar com o clima de deserto. Então, a situação está crítica. O tempo está muito seco mesmo. Amanhã, quarta-feira, o clima não será diferente. Nós vamos conferir aqui no painel como que fica o tempo e a temperatura aqui para Três Lagoas e as cidades, né, da região leste aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, começa com 19 graus e a máxima é de 34. Lá em Brasilândia, mínima de 18, máxima de 33. Água Clara, mínima de 18 também e a máxima é de 35 graus. Vamos para a Aparecida do Tabuado, ver como que fica o tempo por lá. Mínima de 19, máxima de 34. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 35. E Inocência, mínima de 19 graus e máxima de 35 graus. Gente, esses 35 graus que faz aqui nessas cidades, a sensação térmica pode chegar até 37 graus de calor. Então, olha, vamos cuidar da saúde, vamos beber bastante água, porque está complicado, viu Israel Espíndola? Pois é, Mari. Pode deixar aqui, viu, diretor? Só fazer um complemento ainda do que a Mari falou, dessa sensação térmica de 18% a umidade relativa do ar. Porque o Mato Grosso do Sul está sob uma pressão atmosférica que impede uma frente fria que avança pelo sul do país, inclusive, trazendo chuva e derrubando as temperaturas. Como nós estamos no centro-oeste, tem esse tampão, vamos dizer assim, a frente fria não consegue romper, mas tem previsão de chuva para alguns municípios lá no sul do estado. Enquanto isso, nós aqui sofremos com as condições climáticas dessa baixa umidade relativa do ar. Então, vamos lá.